Olá, sou Cody, do MailChimp. Neste vídeo, você aprenderá a fazer o upgrade e downgrade do plano de sites e comércio. Além do plano de marketing, você terá acesso aos planos de sites e comércio do MailChimp, que são ótimos para comerciantes de produtos e serviços que desejam tirar o máximo proveito de seus negócios online. O plano free de sites e comércio do MailChimp inclui os recursos básicos necessários para começar a vender online, mesmo que você tenha apenas um produto para iniciar seu negócio virtual. Mas, em algum momento, talvez você queira acessar recursos adicionais para administrar sua loja virtual, como conectar um domínio personalizado e economizar nas taxas de transação por venda. Para isso, você precisará fazer o upgrade para o plano core ou plus. Vamos aprender a fazer o upgrade para um plano pago de sites e comércio? Vamos começar. Primeiro, clico no ícone do meu perfil e seleciono conta. Em seguida, clico no menu suspenso cobrança e escolho planos ou créditos mensais. Estou vendo que tenho um plano de marketing premium que me dá acesso a ferramentas de marketing avançadas para me ajudar a crescer e me comunicar com o público sobre meu negócio. Atualmente, também tenho um plano free de sites e comércio. E tenho a opção de comprar complementos adicionais, como transaccional e e-mail. Para saber mais sobre planos de preços e complementos, confira nossos guias e tutoriais. À direita dos meus planos, posso ver os detalhes de cobrança que fornecem uma estimativa da minha próxima fatura. Para fazer o upgrade do meu plano de sites e comércio, eu volto para esta seção e clico em alterar plano. Na página de compras, posso ver todas as opções de plano. Cada conta tem acesso a um plano free de sites e comércio, que inclui todos os recursos básicos, como um domínio gratuito do MailChimp e a opção de criar uma loja virtual por um site do MailChimp. Para ter mais recursos, posso fazer upgrade para um plano core ou plus. Quando clico em ver detalhes do plano, posso conferir mais informações sobre o que cada plano inclui. Vou usar o plano core, então clico em fazer upgrade do plano e insiro as informações de cobrança. Como o upgrade é no meio de um ciclo de cobrança, posso ver o valor para o rata aqui. Parece tudo certo, então, clico em pagar agora. E sucesso! Posso começar a usar os novos recursos imediatamente. Se eu decidir fazer downgrade, posso retornar a página de compras e clicar em fazer downgrade do plano. Eu confiro os detalhes do downgrade e marco esta caixa para confirmar que entendi as mudanças. E clico no botão fazer downgrade. Ainda terei acesso aos recursos do plano até o final do ciclo de cobrança, nesta data. Mas não quero fazer downgrade no momento. Abaixo do plano atual ou novo, posso clicar em ver detalhes do plano e em cancelar downgrade. Ou também posso cancelar o downgrade pendente na página planos ou créditos mensais da minha conta. Essa mudança não afetará meu plano de marketing. E pronto! Você aprendeu a fazer upgrade e downgrade do plano de sites e comércio. Para saber mais sobre as opções de planos de preços, confira os guias e tutoriais do MailChimp.